Tá um fora da minha van. Senta aí, Greg. Eu falei, cai fora da minha van! O que você tá fazendo? Você tá cometendo um grande erro. Ajudante, eu preciso fazer uns cálculos. Vou subir e você me passa o material, tá? Essa é boa. Agora virei ajudante. E fiquei com seu visto mais pesado. Não tô gostando muito... Onde será que eles foram? Não falei que cabia? É, mas eu não tô conseguindo lhespilar. Parece que não estão por aqui. Minha fantástica casa na árvore salvou a gente. Vontem aqui a bola! Que focaria de ideia é essa, hein? Não vai ter banheiro nenhum. Quem estiver peltado pode ir na mão e tá ali, fola. Vai, chola mais. Não podemos ter um elevador aqui no clubinho. Ai, eu odeio subir escada. Elevador, elevador. Vocês estão viajando? Isso vai ser uma das maravilhas da humanidade. Sei, isso vai dar ruim, hein? Mas, ó, eu vim te mostrar um negócio. Careca, careca, careca. Aposto que meu pai vai adolar. Você acabou com o posto do tigoguinho. Do que você tá falando? Nossa, que incrível. Isso tudo é tão... O quê? Não acredito. Mônica. Você consegue imaginar como seria um mundo sem super-heróis? Os morcegos seriam apenas animais dormindo de maneira curiosa. As capas seriam para reis, mágicos e toureiros. E uma pedra verde cristalina seria apenas... Uma pedra verde cristalina. Mas fique tranquilo. Esse mundo deprimente não existe. Especial, um mundo com super-heróis. No Cartoon Network. E se Alberto Carrero World fosse en el México? Roberto Carrero! Pero não é. É, podia ser em qualquer lugar do mundo. Mas é aqui. Bem-vindo ao nosso World. Sexta! Tô livre! Não espera rápido assim, não. Tempo! Tempo! Tempo!